Há mais ou menos um ano atrás houve um fududu nos canais sobrenaturais, a tal da câmera SLS e nós resolvemos fazer um teste nessa câmera, testar para ver se funcionava mesmo, ver se captava e as coisas que a gente captou foram umas coisas muito interessantes, principalmente na Cruz Mestre desse cemitério e daí cara, passou o vídeo e tal, e esses dias atrás eu fui olhar o tal do vídeo Cara, nós captamos uma manifestação, um túmulo lá que foi incrível, 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 incrível Dá uma olhada aí para vocês verem Trouxe o seu celular, né? Cemitério da Piedade, cidade de Cuiabá, alguns meses atrás Rodrigo falou isso, mas não percebeu o que estava acontecendo bem à sua frente Vejam isso Uma massa se materializa, parecendo se mover entre os túmulos e vir na direção do casal de investigadores sobrenaturais Vejam novamente no replay e em câmera lenta, com o maior zoom possível para não comprometer a imagem Outra massa materializa e volta na direção contrária Parecendo fugir da gravação que ocorrera naquele dia Impressionante Aqui até agora só identificou você já Rodrigo e Shwayla retornaram no cemitério para rever o local dessa aparição Foi bem aqui Por aqui, não, foi aqui ó Nós descemos aqui Você virou para cá Naquele dia era para ser só mais uma gravação no canal Mas a gente estava cheio de expectativa Mas logo tudo começou a dar errado Você virou para cá Você virou para cá Eu apontei a câmera aqui E ali naquele túmulo lá Aquele túmulo que está ali na frente Esse aqui que está a ponta da coisa ali Apareceu, pegamos aquela manifestação Que aquele copo está andando Sim Não pode ser dentro, né? Vamos ver Foi bem nesse túmulo aí Que nós pegamos aquela manifestação Vou soltar esse troço aqui Para nós ver isso aí E foi registrado E não tem nada a ver com o que Com o que foi feito Mas estava bem aqui Aqui a imagem Você tem a câmera FPS? Aqui a gente faz um teste Tem Para ver se ele vai continuar se manifestando Olha que calor que deu agora Sim Você sentiu? Eu estou fazendo aqui para nós ver Olha aqui Ali aparece o reflexo como se fosse de lá Tem uma energia diferente Que chegou perto Quente, né? Muito quente Principalmente na parte do rosto Ele deu muita dor de estômago O que você acha de nós fazer uma sessão de Spirit Box aqui? Já de cara? Não vai nem fazer Vamos lá Meu Deus, morreu queimado Será? Chegou uma presença muito quente perto de mim Você pode regular o seu nome, por favor? Deus Deus Olha, desligou Ah O louco meu A câmera dele estava aqui Olha E eu estou contando uma ocupada A câmera gravou Deixa eu ver se desligou essa Tomara que não tenha desligado essa Não, essa está funcionando Essa gravou E eu estou contando uma ocupada A câmera gravou Deixa eu ver se desligou Se desligou essa Tomara que não tenha desligado essa Não, essa está funcionando Essa gravou A presença quente está aqui, está aqui desse lado agora Essa está suando Liga a câmera SLS Dando interferência Mas também vocês estão vendo isso Vou parar aqui um pouquinho Vou ligar a SLS Espírito Você morreu queimado, é isso? Não precisa me assustar Não precisa me assustar Não precisa me assustar Não estou filmando Cuida para mim parar Cuida para mim parar Ó, de novo Que estranho Essa aliás está funcionando, tá? Ela não mostrou nada do seu lado não 3, 3 3, 3? Você pode me confirmar se esse espírito chegou perto de mim? Ele morreu Você morreu queimado, é isso? Eu duro Gente, eu estou derretendo Mas não tem nada do seu lado não A SLS Não está pegando A SLS Não está pegando Mas tem Eu e a Shoela geralmente A gente trabalha bem junto, né? Parece que o casal ali funciona legal Mas aquele dia, cara Aquele dia eu e ela lá A gente estava com uma vibração Completamente diferente, tá? Cada palavra trocada dentro do ambiente ali Era como se jogasse gasolina numa fogueira, cara A tensão estava grande, cara Estava grande E as ideias não se alinhavam Foi apavorante Sério mesmo Em momento algum eu falei que não tinha É a reinterpretação É a reinterpretação mesmo É isso aí Preciso Você quer deixar essa moeda aqui? Ela não mexe Uma moeda aqui vai Dez centavos, né? Dez centavos, né? Vou mexer Vou mexer Nossa, chegou a me dar uma dor de cabeça Foi dentro do cemitério Protetores Protetores? Ou vocês dois? Muitas coisas? Mundo? Destruição Destruição? Guerra? Péssima escolha Péssima escolha Mundo? Muito de péssima escolha, né? Comindade? Invocações? Vocações? Objetivo? Objetivo? Cabe Para essas? Para essas? Estados Unidos Estados Unidos Eu não vou cortar aqui Desligou de novo Terceira vez Toda vez que a gente foi nesse cemitério pra gravar Cara, é impressionante As câmeras, as câmeras da gente Celular, câmera Cara, parece que vai pegar fogo Elas esquentam de um jeito assim que Não sei Não sei se é algum tipo de Muita manifestação Que tem naquele lugar lá Muita concentração energética, vamos dizer assim Que Parecia que elas estavam reagindo com o clima Que estava, o clima tenso que estava lá Essas são as palavras, parece que os equipamentos Estavam puxando a vibração Tudo pra cima deles Impressionante Pô, agora eu arrepiei porque falou os Estados Unidos Deixa eu voltar aqui Tirar essa Elas, peraí Não liga aí Dá pra ficar uma coração agora, deixa eu soltar o rosto Já um Já um Começou a desligar do nada, uma energia pesada. Olha, eu confesso que parecia que tinha algo muito obscuro querendo que essas mensagens não fossem reveláveis. Não vou sair daqui. Vamos dar sequência para gravar. Obrigado pela comunicação, nós já voltamos, tá? Vamos dar sequência, vamos continuar caminhando para não perder muito tempo no lugar só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que é o túmulo desse menino, cara? Onde? E eu procurando, coitadinho. Olha aí, ó. Coitadinho? O pessoal trouxe balinha, trouxe um monte de coisa para ele, ó. Bola. Ele é bem querido, né? Sim. Tem vários relatos dele. Segure aí. Tá fazendo um documentário sobre... Esse túmulo é reconhecido, ele é um menininho, ele morreu de câncer em 1971. mas ele é muito bem conhecido aqui na cidade devido a alguns milagres que algumas pessoas alegam que por intercessão dele foi concedido inúmeros pedidos foram atendidos e as pessoas tem costume de orar para ele, por ele e deixar alguns agrados, principalmente por cedido as crianças, amanhã essa semana aí, já vieram já trouxeram os brinquedinhos dele nós já tivemos esse cemitério já fizemos uma comunicação bem no comecinho do canal, há três anos atrás um canal antigo ainda e a gente resolveu voltar para ver se a gente consegue mais uma comunicação hoje com um pouco mais de experiência mais respeito ainda pela espiritualidade vamos ver se a gente vai ter algum retorno bacana esse é um cemitério com bastante manifestação sobrenatural a energia daqui é bem densa em todos os sentidos então nós vamos estar fazendo um tour de alguns túmulos salve a paz a paz de Deus religiosa eu venho aqui a paz como em busca de uma comunicação com o falcãozinho menino a gente consegue eu consigo a autorização do plano astral para uma comunicação verde espirituais espirituais plano espiritual o plano espiritual pode me dar uma comunicação já que eu fui corrigida eu participei de falcãozinho e a voz é uma voz infantil a mesma voz da primeira vez exato o espírito do falcãozinho está presente aqui parou? parou que estranho cara será que há algum problema no seu celular? posso ver? estar presente aqui por favor no seu celular não sei Não dá, ele não vai dizer, porque a caixa está aí, mas não é o meu. Piedade, falou. É, aqui é o cemitério da Piedade. Nós estamos no cemitério da Piedade. Oh, eu vi uma coisa branca com essa aqui. Quatro. O estado de... Ah, as pessoas têm gostado de ir de intercessão, e a leve não ter recebido alguns vilagens vindos pela intercessão do menino Falcãozinho. Você pode me confirmar se é verílico? Isso é diferente. Realmente teve esses relatos? Tem, sim. Pode falar? Pode falar. É estranha a comunicação, né? É estranha a comunicação, né? Qualcãozinho, você está presente aqui no momento? Estou aqui. Quem te acompanhou? A minha mãe. Ai, que lindo. Qual o nome da sua mãe? Que bem. Falou. Você pode repetir? Caridade espiritual. Caridade espiritual. Caridade espiritual. E você, meu amigo, vocês também estão a favor? Estão a serviço da espiritualidade? Me solai, tira, me... Pode, se gostou? Tá bom. Mas eu acho alguma coisa que eu acho que não é assim, pessoal. Você quer passar alguma mensagem, meu querido, sobre as pessoas que vêm aqui? Estrelas e... Estrelas e... Estrelas... Falcãozinho, você pode me confirmar o nome da sua mãe, por favor? Opa! Sim! Curioso, né? Pode chegar pra conversar. A gente tem uma foto. Sim. Mediúnico. Mediúnico? Física. Pois pode. A gente tem um desconto. Olá. Usa um amigo. Um criança. Opa! 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 Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Nós estamos vivendo um momento muito esquisito no nosso mundo. Uma guerra que... Ó, de novo, peraí. Uma guerra que estourou aí. Tá dando medo em muita gente. Vocês podem falar a respeito disso pra mim? Espero ela ligar de novo aqui. Vocês podem falar. Lucas! Lucas! Sobre... Sobre a guerra. Espírito. Sobre os crimes que estão sendo feitos naquela guerra. O Espírito. O mundo. O mundo, isso. Recaltar. Exatamente. Formar. E... Mesmo! Neguei. . 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 Se a gente precisassem dessa ajuda, talvez seja esse o que a gente precisa fazer. Pode ser. Ou a gente está fazendo aqui como se fosse uma visão mediúnica. Deixa eu ver. Uma conectividade. O que está bem? Abre. Abre. Eu estou achando confuso essa comunicação. Parulho novo, ó. Que estranho isso, meu irmão. Falcãozinho, qual o seu nome? Essa câmera aqui desligou. Pode confirmar o seu nome pra mim? Pode confirmar o seu nome pra mim? A comunicação está muito difusa, amor. As pessoas podem vir aqui e continuar orando por você? Obrigado pela comunicação. Peço que fique em paz. Ao Falcãozinho que esteve presente nesse espaço, junto com a mãe dele, agradeço a comunicação. Eu espero tentar entender um pouco melhor depois da introdução. É, eu não sei. Se não me falha a minha memória, a mãe dele é viva ainda. Entendeu? A minha mãe, eu me refiro a minha nossa era parecida. Sim. Talvez foi por permissão dela. É, pode ser. Mas vamos tentar entender um pouco mais. E vamos dar mais uma volta aí. Quem quiser se comunicar com a gente, enquanto a gente estiver dentro do escritório, pode vir com a gente. Pode tentar a minha comunicação. Espero humildemente que os espíritos de luz que nos acompanham possam fazer o resgate, o socorro. E dar auxílio às almas necessitadas, os merecedores. E as que não forem merecedores, eu peço. Que éramos as respirações. Um recado cuidado, que desapegue das coisas meninas. E desapegue. E trate o plano físico, o plano espiritual. Por um lado, foi bom. A gente comprovou isso aí. Essa aqui, né? Sim. Mandou uma senhora de uma mensagem aqui também. E eu acho que, tipo assim, passar na câmera besta tem que filmar também, porque... Aquele Jesus, ele parece que está sempre olhando, não é? O que será que é esses pneus aí? O mausoléu está aberto hoje. Deixa eu olhar esse mausoléu aqui. Que antiga, hein, amor? E aí E aí E aí E aí Tchau.